Cleber, mas sabe o que é? Eu não tenho aqui onde eu moro, na cidade que eu moro, umas pessoas legais assim, com uns cachorrinhos legais pra gente fazer socialização. Então a socialização do meu cachorro com outros cachorros é um grandissíssimo de um belo problema. Então é melhor nesse caso a gente fazer o que? A gente deixar interagir com qualquer cachorro, porque qualquer cachorro é melhor que nenhum, não é isso? Beleza, é isso. Cleber, adestrador, você notou que eu cortei o cabelo? E no Coringa, que tá escondido no cenário Batman, caçando ele, você percebeu que tem um Coringa e um Batman por aqui? Cara, cenário novo aí, né? Cara, que incrível, bicho, que incrível. Ainda tô aprendendo a mexer, tem umas 500 luzes aqui acesas agora, tô aprendendo a mexer nesse trem aí. Mas vai melhorando aí com o tempo, o som também vai mudar, você vai perceber, tem um microfone diferente aqui. Graças a Deus, não tem mais fio pendurado em mim, que eu não gosto de filme, irrita. E a gente vai falar hoje sobre socialização. Então, pra você continuar vendo vídeos melhores, som melhor, Lego do Batman melhor, o cenário mais legal, o que você tem que fazer? Você tem que dar um joinha aí, pelo menos você curtiu o Lego. Se não curtiu o Lego, pelo menos pra você curtir o tema. Se não curtiu o tema, pelo menos pra incentivar a continuar melhorando. Então, joinha, se inscreve no canal, falou? Então, vamos falar desse tema aí de socialização. E eu quero muito saber tua opinião também, antes de eu te falar qual que é o ponto de vista que não é certo ou errado, mas é o mais adequado. Quero saber o teu ponto de vista, o que você acha, baseado nessa pergunta. É melhor socializar com qualquer cachorro? Ou na falta de um cachorro legal pra socializar o seu Zezinho, a sua Zezinha aí? É melhor deixar pra lá, a gente segue a vida, toca assim do jeito que dá mesmo. O que você acha? Antes de eu te explicar aqui o conceito por trás, já deixa aí nos comentários. Então, vamos lá. Cara, o que que acontece? Esse tema, ele surgiu agora nessa turma que eu abri no mês de novembro, do curso tal do Border Collie, com mentoria e tudo mais. E aí, cara, tipo, pô, muita gente com filhote, muitos cães adotados, né? Muitos Border adotados, como eu já imaginava que haveria, né? Muitas pessoas com cães adotados, porque Border realmente é um cachorro que as pessoas pegam por empolgação, abandonam com peso na consciência. E aí, esse tema, ele não é específico de Border, né? Ele é um tema sobre socialização. Então, pra qualquer cachorro serve. E aí, a galera ficou muito nessa. Tem gente do Brasil inteiro, tem gente de outros países e tal. Pô, como que a gente faz pra se encontrar? Como que, porque, pô, aqui na minha cidade não tem, tal, tal, tal. Aí, uma pessoa mandou um vídeo do Border dela interagindo com um Bulldog francês. E aí, esse... Não é que tava ruim a interação, entendo o que eu vou te falar aqui. Não é que a interação estava ruim, mas a interação estava limitada. Porque a pessoa que faz o meu curso, ela tem um ponto de vista em que tem que dar liberdade pro cachorro poder se comunicar. E a pessoa que não faz o meu curso, ela acha que o cachorro dela é bonzinho ou boazinha. E ela fica ali com aquela guia tensa, com medo de soltar o cachorro ou de relaxar a guia e o cachorro fazer cagada. Ou seja, essa pessoa tá operando com base no medo da cagada acontecer. Logo, por operar com base nessa emoção, ela tá limitando as possibilidades desse cachorro dela interagir adequadamente. O cachorro que tá preso na guia com a guia tensa, ele tem menos opções de linguagem corporal do que um cachorro que tá solto ou com a guia relaxada. Consegue visualizar isso? E aí, cara, você não consegue visualizar isso, provavelmente você tá fazendo isso aí no teu dia a dia sem perceber. Então, se liga, tenta imaginar isso acontecendo. É tipo alguém tá me puxando aqui, ó. Tipo assim, eu vou fazer o vídeo inteiro com alguém me puxando aqui. Eu não vou conseguir me mover com leveza, sacou? Não vou conseguir ter fluidez nos meus movimentos, porque toda hora tem alguém me puxando. Tenta você agora aí assistir o vídeo com o braço assim, ou com o braço assim. Aí você vai se sentir muito bem. Beleza. E aí, perguntaram, né? Pô, primeiras interações ali, primeira semana do curso e tal. Cara, Kleber, é legal deixar interagir assim ou não é legal? E aí, a minha análise não é do ponto de vista de tudo ou nada, dos pode ou não pode. A minha análise, pra quem entra num curso meu, é analisar o contexto e dar ferramenta, dar inteligência pra pessoa a respeito daquela informação ali. Porque ela tem informação e ela tem inteligência. Então, o meu papel é fazer o quê? Juntar as duas coisas e entregar mastigado pra ela. O que eu falei? Exatamente isso que eu acabei de falar. Falei, meu, não é. Aí não teve um problema. Mas a possibilidade de interação desse cachorro, do seu border, com esse outro cachorro, que poderia ser qualquer raça, tá muito limitada. Então, o cachorro tá tentando se comunicar, tá tendo fluidez na linguagem corporal, tá mandando sinais diferentes o tempo inteiro. E o outro cachorro, limitado pela guia, só pode ficar assim. E aí não dá, o cachorro manda sinal e não recebe informação compatível de volta. Entende? Ao mesmo tempo, o outro que tá assim, tá recebendo um monte de informação e não consegue modificar a informação que ele tá passando. E cara, comunicação é comunicação, é uma via de mão dupla. Eu tô aqui falando, você tá entendendo. Se você falar, eu vou entender, né? Deixa nos comentários. Se você tá limitado nas suas possibilidades de se comunicar comigo, você percebe que um vídeo consegue trazer muito mais informação do que um texto? Você percebe que tem uma limitação? Se você tá limitado, eu vou ter uma limitação da capacidade de entender. Logo, a minha resposta com base naquilo que você me trouxe, também vai se limitar. Relacionamentos, né? Humanos que dão errado. Pô, histórias diferentes, né? Pessoas que têm habilidades de comunicação diferentes. Tem que tá muito afim de fazer a parada dar certo, né? E tem que ter muita paciência e resiliência. E tem que ter muita oportunidade pra fazer a parada dar certo, entendendo que existem históricos diferentes pra cada pessoa. Cachorro é a mesma coisa. A diferença é que o cachorro, ele não tem tantas opções igual eu e você temos, sacou? Beleza. Então, qual que é o negócio aqui? Tirando esse contexto, né? Que eu já expliquei. Pô, poderia ter dado uma merda. Poderia ter dado uma merda. E aí, a pergunta foi... É melhor deixar ter interação, mesmo que dê merda, ou é melhor não deixar ter interação? E aí, muita gente falou um debate, né? Ah, eu acho que é melhor não. Pô, eu entendo que é melhor sim, porque é melhor ter experiência de mundo, ter alguma malícia. E aí, a pergunta que eu te faço aqui, já que a gente tá conversando sobre isso, é... É melhor que o cara tenha experiências negativas, memórias negativas, a respeito de interações sociais, né? No passado dele? Ou é melhor que ele não tenha memórias negativas em relação ao passado de socialização dele? O que você acha que é melhor? Pô, se o cara vai pra uma próxima tentativa de interagir com história zerada, né? Uma memória zerada, pior que pode acontecer pra ele, grosso modo, é que ele tenha medo, alguma cautela, alguma insegurança. Mas, ele não tem ali uma associação negativa feita com base em ter recebido um ataque, de ter sido agredido, né? De ter se frustrado com base na interação, o máximo que vai acontecer é ele ir com mais cautela, porque ele sabe que ele não sabe fazer um negócio. O cérebro dele sabe. Agora, se ele já tem memórias associadas de que ele tentou se comunicar, e a consequência da tentativa dele de se comunicar foi que ele foi agredido, que teve uma experiência afetiva e física muito ruim, cara, a próxima tentativa de socializar dele, já não vai ser mais com tanta insegurança. Já vai ser com a segurança de que não vai dar certo. Consegue entender? Olha só como que entender a linguagem, entender as palavras, ampliar o leque de comunicação, facilita o entendimento do que é o cachorro, facilita o entendimento daquilo que o cachorro tá vivenciando. Então, qual foi a orientação que eu dei? Falei, cara, é melhor o cara ir zerado pra uma tentativa de socializar com o cachorro legal, né? Você vai ter menos trabalho, apesar das inseguranças, do que ele ir pra tentar interagir com um cachorro que vai ser incrível, que vai ser um cachorro legal, que às vezes até alguém da família que tem, um cachorro bacana, ou um amigo, um novo amigo, um novo relacionamento que tem um cachorro legal, ele vai cheio de memória afetiva ruim a respeito do que é possível interação com cães. Vai dar muito mais trabalho. E isso porque eu nem falei o ponto principal do vídeo. O que é o ponto principal do vídeo? Cara, o seu cachorro, no mundo que ele vive, no mundo em que ele habita, você é a referência do seu cachorro. Você não é o dominante, a dominante da parada. Você é a referência. Você que tem que conduzir ali o teu cachorro pra experiências boas. Você que tem que conduzir o teu cachorro pra evitar experiências ruins. É você. Não é o teu cachorro. Você acha que o teu cachorro toma decisões melhores do que você? Não se trata de dominância, se trata de poder de decisão, capacidade cognitiva. Então, é você no mundo aí que tem que estar atento, que tem que olhar pro teu cachorro, entender o que ele tá dizendo, entender, estudar pra entender o que ele tá sentindo através daquilo que ele comunica pro mundo com linguagem corporal. É você. Tem pra onde correr. E aí, não é jabá, mas é um jabá. Cara, quem entra no meu curso vai ganhando um poder de decisão, uma consciência absurda a respeito do que é o cachorro, a respeito das necessidades do cachorro, a respeito de qual é o seu papel nesse relacionamento com o cachorro. É absurdo comparando com o brasileiro médio que, pô, Ah, não, deixa que se entende. Não, depois para de latir. Não, deixa sozinho que acostuma. Doze horas sozinho. Depois o cachorro fica agressivo, né, que é a única linguagem, é o único sinal que ele conseguiu enviar pros tutores entenderem que não tá dando certo, ficar sozinho, as pessoas acham que... Ai, é a raça. Ai, esse aqui veio com defeito. Não veio com defeito. Não veio com defeito. O cachorro tentou um monte de coisa, só a comunicação agressiva que trouxe atenção pra ele, entende? Então, enfim, então o que que você... A tua opinião que eu te pedi lá no começo do vídeo bateu com o que eu tô falando? Você concorda? Você acha que é isso mesmo? Por que que você acha que é isso? Você discorda? Você acha que não? Tem que deixar e vai assim mesmo? Por que que você acha que é isso? Não vem aqui jogar pedra sem explicar. Eu quero o argumento. Eu quero entender o que que você tá pensando aí, qual é o teu embasamento, porque eu gastei um tempo pra fazer o vídeo aqui, né, amigo? Então eu gastei um tempo pensando e trazendo o argumento pra você. Não vai falar que sim, porque sim, que sim, porque dominância. Isso não é argumento, beleza? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo aí. Um abraço, a gente se vê. No próximo vídeo a gente vai conversar sobre a diferença entre euforia e felicidade. Cara, seu cachorro tá feliz ou tá eufórico? Qual que é a diferença? Por que que é importante saber isso? A gente conversa sobre esse tema no próximo vídeo. Valeu, até mais!